Oi gente, hoje eu vim mostrar É... na verdade Hoje eu vim mostrar e liberar algumas fontes Pra vocês, então bora lá gente Eu vou tá liberando o nome delas, aí vocês Tiram o print E depois vocês vão no site e pesquisam O nome da fonte Se vocês quiserem eu ensino como instalar fontes No app Vult E dar em outros apps também galera Então bora lá gente Fiquem com o vídeo aí Fiquem com o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Gente, e eu tenho poucas fontes Como vocês viram, eu tenho 71 Então gente, praticamente Foi isso né gente, eu tenho bastante Na verdade, eu tenho bastante menos Mais pouca também E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Mas antes de eu encerrar aqui o vídeo Eu quero pedir pra vocês seguirem essas contas Gente, por favor sigam lá Gente, eu tô muito feliz que hoje A gente bateu 200 seguidores Gente, eu tô muito feliz de verdade Cara, muito obrigada Tipo, meu Deus Eu tô muito feliz Então bem Sigam essas outras contas aqui gente Essa conta aqui É da minha irmã galera Mas sigam também Porque eu entrei Na verdade Minha irmã logou com ela Sem querer Aí agora ficou aqui Então todo vídeo que eu for mostrar Meu Instagram Meu Insta Pra vocês seguirem Vai ter essa fonte aqui Essa conta aqui Então ignorem Mas sigam ela também gente